Música A diferença é enorme Em nome da mioxa Alô Juan Paredão Maracujá Netinho Décimo enorme Alô Márcio Estarou Mente milionária no corpo de favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, repina esse rabo Gostoso, caralho Quando a saudade bater Eu vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta E te pego de lado, repina esse rabo Eu sou seu caralho O bebê chegou 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 Eu sei que tudo nessa vida é um dia passar Mas não vou deixar a vontade que eu tenho O bebê chegou 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 O bebê país O bebê chegou O bebê chegou O bebê chegou Bora Carolzinha, bora Carolzinha Meu amigo Chocoboy, chocolate Pedro Xaxe, em nome da Mioche É, é diferente